Olá meus amigos um dia de muita pá para todos hoje 24 de janeiro de 2022 estamos reunidos novamente para o estudo do o que é o espiritismo o estudo será conduzido por mim Carla e pela irmã Mita porque a tia Conceição está de Covid não autorizada mas estamos aqui para o trabalho com nosso Senhor Jesus já solicitando aos amigos espirituais a inspiração e a condução nesse trabalho e agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade nós estamos vendo o que é o espiritismo nós estamos com as edições mais antigas né ainda não é da edição do Noleto estamos vendo a biografia do Allan Kardec que é uma palestra um discurso feito pelo Henri de Sals que foi o primeiro biógrafo do Allan Kardec continuando membro de várias sociedades sábias notadamente da Academia Real da RAIS foi premiado por concurso em 1831 pela apresentação da sua notável memória qual o sistema de estudo mais mais em harmonia com as necessidades da época dentre as suas numerosas obras convém citar por ordem cronológica plano apresentado para o melhoramento da instrução pública em 1828 em 1829 segundo método de Pestalozzi ele publicou para uso das mães de família e dos professores o curso prático e teórico de aritmética em 1831 fez aparecer a gramática francesa clássica em 1846 manual dos exames para obtenção dos diplomas de capacidade soluções racionais das questões e problemas de aritmética e geometria em 1848 foi publicado o catecismo gramatical da língua francesa finalmente em 1849 encontramos o senhor Rivaio professor no liceu polimático regendo as cadeira de fisiologia astronomia química e física em uma obra muito apreciada resume seus cursos e depois publica ditados normais dos exames da municipalidade e na Sorbonne ditados especiais sobre as dificuldades dificuldades ortográficas então a gente vê aqui né que ele era um grande escritor e de principalmente a gente percebe aqui a a língua francesa né ele sabia a gramática daí a a gente vê os escritos né a correção o encadeamento dos parágrafos quando ele vai expondo uma ideia sobre qualquer assunto porque porque ele fala ele escreveu sobre gramática e ele sabe de vários assuntos tanto que a gente pode ver na 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 gênese no livro quando ele fala de química de física de astronomia e porque ele tinha conhecimento de tudo isso e esse primeiro livro dele aqui o plano apresentado para o melhoramento na instrução pública segundo método pestalose nós ficamos devendo no outro estudo sobre o pestalose e o pestalose o método de estudo dele é um método que verifica o ser integral o homem físico o homem social e o homem espiritual e isso era um e isso foi um grande avanço e também ele se preocupava muito com as crianças carentes então a gente vê também essa influência dele no trabalho do alan kardec que também dava as aulas grátis né os cursos gratuitos depois de todo o serviço que ele tinha no profissional tendo sido essas diversas obras adotadas pela universidade de francia e vendendo-se abundantemente pode o senhor rival conseguir graças a elas e ao seu assíduo trabalho uma modesta abastança como se pode julgar por esta muito rápida exposição o senhor rival estava admiravelmente preparado para a rude tarefa que ia ter que desempenhar e fazer triunfar seu nome era conhecido e respeitado seus trabalhos justamente apreciados muito antes que ele imortalizasse o nome de alan kardec prosseguindo em sua carreira pedagógica o senhor rival poderia viver feliz honrado e tranquilo estando a sua fortuna reconstruída pelo trabalho perseverante e pelo brilhante êxito que lhe havia coroado os esforços mas a sua missão o chamava uma tarefa mais onerosa a uma obra maior e como teremos muitas vezes ocasião de o evidenciar ele sempre se mostrou à altura da missão gloriosa que lhe estava reservada seus pendores suas aspirações deluíam impelido para o misticismo mas a educação o juízo reto a observação metódica conservaram-no igualmente ao abrigo dos entusiasmos desarrasados e das negações não justificadas para ver que é como o henri de sal se diz né ele podia muito bem ele já era um homem que já tinha a sua a sua fortuna ele vivia do dos rendimentos dos livros que vendia ele fazia contabilidade de três casas ele depois era professor e ele podia dizer não preciso mais ele fazia parte da da academia de ciências da França e ele podia se acomodar e aí ele diz ele podia ter impelido para o misticismo porque porque quando as mesas girantes começaram na França foi uma febre uma febre que dava oportunidade para os misticismos para as coisas mais estapafúrdias e ele não ele foi o juízo reto a observação metódica para poder elaborar e apresentar todas essas obras que ele nos apresenta como ele fala que sem os entusiasmos desarrasados porque ele poderia né conforme ele foi vendo que não era um embuste que não era um charlatanismo que tinha uma verdade ele podia sair aceitando tudo mas ainda assim ele não foi de um extremo a outro ele foi observar como a gente vê na revista né ele observa ele pondera guarda o que não tem certeza colhe explicações de todo mundo e aí vai fazendo as análises conforme a instrução também dos espíritos né questiona e requestiona só a gente vê né já tem toda essa obra codificada mas logo que a gente entra tô falando de mim né a gente entra no espiritismo a gente fica empolgada a gente quer acreditar em tudo que ela é todas as obras qualquer coisa e aí depois a gente vai aprendendo não primeiras obras básicas e ele não desde o começo ele não se empolgou com isso muito ao contrário né foi em 1854 que o senhor rivai ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes a princípio do senhor fortier magnetizador com o qual mantinha relações em razão dos seus estudos sobre o magnetismo o senhor fortier lhe disse um dia eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária não somente se faz girar uma mesa magnetizando a mas também se pode fazê-la falar interroga-se e ela responde isso replicou o senhor rivaiu é uma outra questão eu acreditarei quando vi e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula até lá permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono olha como ele questiona o fortier amigo dele mesmo estudioso do magnetismo e mesmo dando para ele o testemunho ele diz isso é uma outra questão eu vou tentar se eu ver e tiverem me provado que uma mesa tem cérebro tal era a princípio o estado de espírito do senhor rivaiu tal encontraremos muitas vezes não negando coisa alguma por parte pri mas pedindo provas e querendo ver e observar para crer tais nos devemos mostrar sempre no estudo tão atraente das manifestações do além quando ele diz não negando alguma coisa por parte pri é assim ele não negava nada de maneira antecipada então era ele mais pedindo prova e querendo ver e observar para crer então ele não negava nada de maneira antecipada e é como ele diz né observar para que é assim que a gente tem que ter essa postura também né de não acreditar em tudo e observar e ter critério não acreditar e não desvalorizar que ele podia dizer para o senhor fortiar fortier mesa ter cérebro se é bobagem como tanto ele ouviu né e ele era um sábio né até agora não vos falei senão do senhor rivaiu professor emérito autor pedagógico de renome nessa época porém da sua vida de mil oitocentos e cinquenta e quatro a mil oitocentos e cinquenta e seis um novo horizonte se rasga para esse pensador profundo para esse sagaz observador então o nome de rivaio se obumbra para ceder o lugar ao de alan kardec que a fama levará a todos os cantos do globo que todos os ecos repetirão e que todos os nossos corações e do lado é o bumbrar é cobrir-se de sombras diminuir de intensidade apagasse então ele faz essa diferença porque a gente sabe que o livro dos espíritos é de abril de 1857 então de 54 a 56 ele estuda e vai coletando para ter a primeira impressão e quando ele vai imprimir né o nome o rivaiu já era um nome conhecido ele era famoso pelos livros pelas obras né aí ele diz o nome rival se apaga né vai se diminuindo apagar-se para que se derrugar ao de alan kardec que é hoje o nome mais conhecido dele nem poucas pessoas fora do espiritismo sabe que o nome dele é polit leon denisar rival que era o homem da época que era o famoso que escreveu as gramáticas que escreveu os livros de aritmética astronomia para nascer o alan kardec né eis aqui como alan kardec nos revela suas dúvidas as suas hesitações e também a sua primeira iniciação abre aspas eu me encontrava pois no ciclo de um fato inexplicado contrário na aparência as leis da natureza e que minha razão repelia nada tinha ainda visto nem observado as experiências feitas em presença de pessoas honradas e dignas de fé me firmavam na possibilidade do efeito puramente material mas a idéia de uma mesa falante não me entrava ainda no cérebro no ano seguinte era no começo de 1855 encontrei o senhor carlotti um amigo de há 25 anos que discorreu a conversar com o senhor carlotti era corso de origem de natureza ardente e enérgica eu tinha sempre distinguido nele as qualidades que caracterizam uma grande e bela alma mas desconfiava da sua exaltação ele foi o primeiro a falar-me da intervenção dos espíritos e contou-me tantas coisas surpreendentes que longe de me convencerem aumentar as minhas dúvidas você um dia será dos nossos disse-me ele não digo que não respondi-lhe eu veremos isso mais tarde olha o bom senso ele escutou o senhor carlotti por mais de uma hora super empolgado estava achando que ele estava desconfiando da sua exaltação de si o carlotti está exagerando ele é corso né pega ele está se empolgando mas ele não não desdenhou e ele disse que ele não não digo que não veremos mais tarde ou seja se fosse qualquer outra dizer isso é bobagem carlotti não entra nessa não ele vamos ver daí algum tempo pelo mês de maio de 1855 estive em casa da sonâmbula senhora roger com o senhor fortier seu magnetizador lá encontrei o senhor patie e a senhora plane maison que me falaram desses fenômenos no mesmo sentido que o senhor carlotti mas no outro tom o senhor patie era funcionário público de certa idade homem muito instruído de caráter grave frio e calma sua linguagem pausada isenta de todo entusiasmo produziu me viva impressão e quando ele me convidou para assistir as experiências que se realizavam em casa da senhora plene maison rua grande batelier número 18 aceitei com solicitude a entrevista foi marcada para terça-feira cinco de maio às oito horas da tarde nota da tradução esta data ficou em branco no manuscrito de alan kardec então para você ver o senhor carlotti falou vamos dizer as mesmas coisas mas a maneira entusiasmada empolgada deixou ele com o pé atrás já quando ele falou com o senhor patie que era mais sereno mais centrado e isso já muito instruído causou outra impressão no alan kardec ou seja as afinidades aí trabalhando totalmente foi aí pela primeira vez que testemunha e o fenômeno das mesas girantes que saltavam e corria e isso em condições tais que a dúvida não me era possível aí vi também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com auxílio de uma cesta minhas ideias estavam longe de se haver modificado mas naquilo havia um fato que devia ter uma causa entre vir sobre essas aparentes futilidades ea espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia alguma coisa de sério e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar olha pra ver como homem de ciência vê diferente ele disse que as pessoas viam como divertimento como futilidades ou carlotti como empolgação ele ele o homicério olha isso pode ser a revelação de uma nova lei então isso precisa aprofundar ou seja precisa de pesquisa a ocasião se me ofereceu e pude observar mais atentamente do que tinha podido fazer em um dos serões da senhora plenemaison fiz conhecimento com a família bodin que morava então a rua rochefchofkart o senhor bodin fez meu oferecimento no sentido de assistir as sessões hebdomadares semanais que se efetuavam em sua casa e as quais eu fui desde esse momento muito assíduo foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo menos ainda por efeito de revelações que por observação então ele começou aí primeiro o carlotti depois o patiê que fazia as reuniões mas aí quando ele conheceu o senhor bodin já começa olha o trabalho que vai fazendo o senhor bodin já tem uma uma sessão semanal e já é uma coisa mais séria e aí ele começa e ele já diz que ele foi muito assíduo ou seja ele foi semanalmente lá e aí ele fez os primeiros estudos sérios mas não tinha revelação só de observar o que estava acontecendo ou seja quanto tempo ele não ficou só observando isso é importante a gente guardar essa informação porque isso vai ser levado em todo o livro né nas questões que ele vai responder mais adiante foi aí que fiz os meus primeiros estudos sérios em espiritismo menos ainda por efeito de revelações que por observação apliquei a essa nova ciência como até então tinha feito o método da experimentação nunca formulei teorias preconcebidas observava atentamente comparava deduzia as consequências dos efeitos procurava remontar as causas pela dedução pelo encandeamento lógico dos fatos não admitindo como válida uma explicação senão quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão foi assim que sempre procedi meus trabalhos anteriores desde a idade de 15 a 16 anos compreendi desde o princípio a gravidade da exploração que ia empreender entrevi nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro a solução do que havia procurado toda a minha vida era em uma palavra uma completa revolução nas ideias e nas crenças preciso portanto se fazia agir com circunspecção e não levianamente ser positivista e não idealista para mim não deixar arrastar pelas ilusões então como ele fala né ele faz o método de experimentação e ele usa as leis da física todo efeito tem uma causa e pelo efeito que é a mesa girante o efeito é a mesa girante o efeito a inscrição na ardosa ele vai remontar as causas ou seja fazer o caminho inverso que dizer se tem uma mesa girante quem gira a mesa porque a mesa é uma coisa inanimada se tem alguém escrevendo aí ele disse que ele vai pela observação e aí os trabalhos anteriores ele compreendia a gravidade da exploração que ia empreender porque se era ele disse isso aqui é uma nova lei porque mesa não fala se mesa não fala e que todo efeito tem uma causa que causa é essa e aí ele disse uma completa revolução nas ideias e nas crenças e que ele precisava agir com circunspecção ou seja observar cuidadosamente a questão não dava para ser de forma apressada e de qualquer maneira então observar cuidadosamente a questão e a gente percebe também o como ele era preparado para esse trabalho desde 15 a 16 anos ele já fazia essas observações essas análises né ele começou a trabalhar com pestalosa muito cedo ele já era já era lá um mestre na matemática também então é tão interessante que assim ele vai descrevendo um método científico e é um método científico que é usado até hoje você faz as questões observa vê quais são as causas para chegar à solução e ele diz né agir com circunspecção que é observar cuidadosamente e não levianamente ser positivista e não idealista ser positivista é ter provas concretas né é material para trabalhar e não só para trabalhar eu acho que fazer os questionamentos buscar as causas e para não se deixar arrastar pelas ilusões quero era muito é muito fácil né aí vai pelas paixões um dos primeiros resultados das minhas observações foi que cenas do próximo capítulo e assim finalizamos o estudo de hoje e vamos fazer nossa prece de agradecimento amigo jesus graças te damos pela oportunidade pelos ensinos por essa obra maravilhosa por esse espírito que se dispôs pôs a vida até nós Alan Kardec para esse estudo com muita dificuldade com muitos obstáculos com perseguições mas que perseverou até o fim sem grandes facilidades sem computador sem luz elétrica mas fez um trabalho maravilhoso que até hoje nos debruçamos sobre eles e estudamos para o nosso aprendizado ajuda nos jesus para que nós possamos aproveitar a oportunidade da existência para esse aprendizado para sabermos que a vida continua que além daqui podemos progredir sempre que possamos nos empenhar hoje e sempre que assim seja que 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 tem vinha e 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 Amém.